Música Dirigentes do Fisco Estadual de todo o Brasil se reuniram em Porto Alegre nos dias 24 e 25 de outubro para a realização da 107ª Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo da Fena Fisco. Na oportunidade, as lideranças trataram de assuntos relacionados à participação política da categoria, reformas tributária e previdenciária, além de eventos que serão realizados ainda neste ano. Nós tivemos a honra de receber para mais uma reunião do Conselho Deliberativo da Federação Nacional dos Fiscos Estaduais e Distrital, a Fena Fisco, os nossos colegas representantes das entidades sindicais do Fisco Estadual e Distrital de todo o Brasil. Recepcionamos os colegas no Hotel Plaza São Rafael, onde tem um ambiente adequado para a reunião do CD, onde tivemos reunidos por dois dias e foram debatidos diversos temas de grande interesse da categoria. É importante um país com um Fisco forte, é sociedade forte, é receita, é melhoria de vida para a nossa gente, saúde, educação e segurança e tantas outras atividades que são de responsabilidade do Estado. Foi uma satisfação e todos nós ganhamos com isso. Por ocasião desta reunião do Conselho Deliberativo da Fena Fisco, foram tratados temas de extrema relevância para a categoria, para a carreira dos auditores fiscais, das receitas estaduais dos Estados e do Distrito Federal. Obviamente, como não poderia deixar de ser, a reforma tributária, a reforma administrativa que se avizinha e a reforma da Previdência também já aprovada, mas que ainda tem alguns capítulos com PEC paralela e outras situações. Tudo isso discutido com muito vigor dentro do Conselho Deliberativo, para que nas próximas semanas a categoria, através de suas instâncias no Conselho e com as comissões que estão acompanhando, possa também acionar de tal forma que os prejuízos previstos e inseridos nesses pacotes de reformas possam ser minimizados. E além de discutirem assuntos de interesse da categoria, os dirigentes foram recebidos na noite do dia 24 com um típico jantar gaúcho na sede social do Sindifisco RS. Ao final do encontro, as lideranças foram convidadas a conhecerem a nova sede administrativa do Sindifisco RS, que foi inaugurada em setembro de 2018. Dois dias de um trabalho intenso, mas também de um convívio muito alegre com os nossos colegas de todos os estados do Brasil, que daqui a pouco se despedem no término do CD, mas já fica um sentimento de saudades e esperamos no próximo ano, se tudo correr bem, receber novamente os nossos colegas para mais uma edição de algum CD do Conselho Deliberativo da Fena Fisco. Fica o nosso agradecimento da Fena Fisco, ao Sindifisco RS, presidido pelo companheiro, o amigo Altemir Feltrin e a diretoria do Sindifisco RS e também a categoria, essa brava categoria do Fisco Rio Grandense.